Queria dizer que o Partido Livre foi criado há muito pouco tempo e tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é revitalizar a democracia e o segundo é implementar um modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável em Portugal e por maioria de razão nos Açores. Em termos de democracia, nós levamos a democracia muito a sério e pensamos que existe um grande déficit democrático no mundo e nos Açores e na Europa. Nós começámos a corrigir isso internamente. O Livre tem mecanismos internos de democracia interna que passam, por exemplo, pela eleição dos seus candidatos através de eleições primárias e, portanto, no Livre, estatutariamente, não é o partido que escolhe os candidatos e essas eleições ainda por cima são abertas de forma que mesmo pessoas que não são membros do partido podem votar. E essa seriedade que nós temos à democracia queremos exportá-la e queremos ver mecanismos muito mais ativos de democracia no nosso país e na nossa região, neste caso. Tem que concluir. Temos que terminar. Já terminou o seu tempo. Diria só que, em termos do desenvolvimento sustentável, está ligado com a democracia. É preciso que as pessoas tenham uma voz sobre aquilo que se quer fazer e, portanto, se isso for conseguido, muitos dos problemas que nós temos serão resolvidos.